A presidência solicita, que todos os deputados são só eu presentes, registrem o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Pessoal, perdão, a gente está em franca obstrução aqui na casa. Então, a gente está no momento de tentar entender, só aproveitar esse momento, como a deputada Beatriz sempre gosta de aproveitar e fazer também, para explicar o que está acontecendo. A gente está em obstrução por causa dos vetos do governador e por causa de projetos que não são de interesse do povo de Minas. Então, a gente está conversando e se articulando com a presidência, com o líder do bloco, para poder saber se compensa a gente deixar a reunião aberta ou segurar um pouquinho, já que a gente entende que tem que fazer essa conta o tempo todo. Mas vamos dar início à reunião? Sim. E eu queria convidar para compor a nossa mesa o Fábio Guedes Gomes, que é secretário-executivo da Iniciativa para a Ciência e a Tecnologia no Parlamento. Ah, ele está remotamente. Fábio, muito bem-vindo. Muito feliz de ter você aqui compondo essa discussão tão importante. Convidar o Jorge Daniel Rodrigues Fonseca, que é presidente da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Estadual de Montes Claros, e está representando a Selma Fabiana Bazan, que é vice-presidenta da Regional Sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Bem-vindo, Jorge. Convidar também a Janice Queiroz de Pinho Gonçalves, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Bem-vinda, Janice. E temos alguns registros de presença para fazer. A Andréia Mara Macedo, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Aurélio Alves Ferreira, que é professor do Instituto Federal de Minas Gerais. A Cristiana Ferreira Alves de Brito, que é presidente regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O Pedro Luiz Teixeira de Camargo, que é professor e pesquisador do IFMG. O Igor Rafael Torres Santos, que é professor doutor de Geografia e coordenador da Licenciatura em Geografia do IFMG de Ouro Preto. O Sandro Salles Gonçalves, que é diretor de ensino do IFMG São João Evangelista. E a Ellen Vitória Faria Fonseca, que é presidenta da União Estadual dos Estudantes. Vou aproveitar e vou convidar a Ellen, que é a presidenta da União Nacional dos Estudantes, e o professor Pedro para comporem a mesa conosco. Bem-vindos. Pessoal, essa audiência na parte da tarde, ela continua inserida no contexto da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a gente fazer as contribuições a nível de Estado. E agora, nós vamos começar o nosso debate da tarde, que tem o tema de Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. Para dar início à nossa tarde de conversa, eu queria convidar o Jorge Daniel Rodrigues Fonseca. Ah, o Jorge é você mesmo. O Fábio Guedes Gomes, que está remotamente, que é o secretário-executivo da Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, para poder trazer a sua contribuição. O Fábio, que está com a gente remotamente. Fábio, bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Bom dia, boa tarde a todos e a todas. É com imenso prazer e eu agradeço, deputada, esse convite à Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, ICTP.br, de participar desse debate, nessa audiência pública importante, realizada hoje pela manhã e hoje pela tarde, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tentar contribuir com esse debate com todos os mineiros e mineiras sobre a importância da Ciência e Tecnologia e também o papel do Parlamento para que as áreas de Ciência e Tecnologia do Parlamento, as áreas de Ciência e Tecnologia de Inovação no Brasil possam avançar com mais prosperidade e recursos também, que permitam que a gente possa saltar alguns obstáculos nacionais e regionais. Só para efeito de introdução, deputada, a ICTP.br foi criada em 2019, no primeiro semestre de 2019, em razão da dificuldade que nós já estávamos enfrentando no nível nacional, dos contingenciamentos, bloqueios e cortes orçamentários pelo governo federal que atingiam a nossa comunidade científica acadêmica brasileira. E naquele momento, em final de 2018, reuniu-se oito grandes entidades científicas e acadêmicas do Brasil e, em março de 2019, na Câmara dos Deputados, foi lançada essa Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro. Essa iniciativa é formada pela Academia Brasileira de Ciências, ABC, Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais Municipais, ABROEM, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparapesquisa, o CONFAP, a ANDIFIS, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, o CONIFI, que é o Conselho Nacional das Instituições da Rede de Educação Profissional, Científico e Tecnológica, o CONSECT, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia de Inovação, o CONFIEIS, que é o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, o IBRASIX, que é o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes e Sustentáveis e, por fim, e não menos importante, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Então, essa iniciativa, quando foi criada, reunindo todas essas instituições, passou a trabalhar ativamente no Congresso Nacional em defesa da pauta da ciência e da educação brasileira e nós tivemos grandes avanços. Nós já tínhamos tido avanços importantes com a aprovação da Lei Complementar 177-2021, quando essa lei rezava que os recursos do principal fundo de fomento à ciência brasileira não sofressem contingenciamentos por parte do governo federal. O FNDCT, o Fundo Nacional de Envolvimento Científico e Tecnológico, o que nós consideramos como Fundeb, ele, por lei complementar 177-2021, ele é proibido de ser contingenciado e, além disso, esse fundo também transformou-se em contábil financeiro, ou seja, aquilo que não é executado naquele ano, ele vai, de certa maneira, compor o orçamento do ano subsequente e não necessariamente tem que voltar para o Tesouro Nacional. Isso foi uma grande vitória, como da Científica Acadêmica, que permitiu que, tanto no nível federal como também no nível estadual, através das fundações de amparo à pesquisa e, no caso, a FAPEMIG, nós pudéssemos solidificar as parcerias e recursos federais somados aos recursos estaduais pudessem apoiar e fomentar ainda mais as estratégias, tanto nacionais como locais, de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Porém, no ano de 2022 foi muito difícil para a nossa ciência brasileira, porque, através de medidas provisórias, sobretudo a medida provisória 1113-2022, o presidente da República anterior contingenciou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico usando a palavra reserva de contingência, que é uma espécie de jabuticaba brasileira. E o governo atual deixou essa MP caducar no começo do ano passado e é por essa razão que, a partir de 2023, nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico completamente descontingenciado e, em 2024, também. Agora, é claro, nós não podemos contar somente com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que está sob a gestão da FINEP. Nós temos também o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e seus órgãos vinculados, especialmente o CNPq. E, nesse sentido, em razão do arcabouço fiscal que nós estamos hoje implementando no Brasil, nós temos dificuldade de elevar o orçamento do MCTI e seus órgãos vinculados, especialmente o CNPq. Então, isso significa dizer que, apesar de comemorarmos o descontingenciamento completo do parto do governo Lula do FNDCT, os recursos ainda não são suficientes para que a gente possa recuperar, de fato, quase seis anos de derrocada da ciência brasileira por uma política declarada de arrochar as instituições brasileiras, sobretudo aquelas que fomentam a ciência, e ali é onde se faz, se produz conhecimento, que são as universidades. As universidades têm dificuldades hoje, por exemplo, orçamentárias, isso que está sendo negociado atualmente com o governo federal, e temos dificuldade pelo lado do fomento. Por essa razão, deputada e companheiros e colegas aí de mesa, é tão importante os sistemas estaduais de fomento à ciência, tecnologia e inovação, como, por exemplo, as 27 fundações estaduais que temos no Brasil, que são reunidas no Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo e Pesquisa com o FAP. E, no caso especial, o caso da FAPEMIG. A FAPEMIG é uma gigante brasileira no fomento à ciência estadual. Ela está entre as quatro maiores fundações do Brasil e uma das mais antigas. Então, nos preocupou muito as medidas recentes tomadas pelo governo estadual de interferência nas escolhas, tanto da diretoria presidencial da FAPEMIG, como também da diretoria científica, não respeitando mais alguns critérios que tínhamos de impessoalidade e também os critérios técnicos. O que nós sabemos são estruturas de Estado. Assim como, por exemplo, nós temos no governo federal o IBGE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estruturas que precisam de certa tranquilidade e capacidade técnica na sua gestão para poder tocar políticas que elas vestem sobre o médio e longo prazo. Então, esse sistema estadual, contando com as 27 fundações de amparo à pesquisa, foi quem, esse sistema, sustentou o fomento à ciência brasileira durante todo o período em que sofremos contingenciamentos, cortes no sistema nacional gerido pelo governo federal. Nós tivemos um esvaziamento completo, por exemplo, da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, que cuida de todo o nosso sistema de pós-graduação, mestrado, doutorado, avalia esse sistema e também fomenta esse sistema com custeio e bolsas de mestrado e doutorado. Como também tivemos uma asfixia do CNPq. E foi o sistema estadual que sustentou e também serviu como um colchão amortecedor da crise do fomento nacional. É muito importante a gente estar recuperando isso agora. Porém, se a gente for comparar a situação brasileira com a situação internacional, e especialmente os países da OCDE, e nesse caso especialmente também tanto os Estados Unidos como alguns países da Europa e da Ásia, nós estamos muito aquém em investimento em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. Nós chegamos abaixo de 1% nos últimos anos. Estamos tentando recuperar agora e estamos ali próximo de 1%. Porém, isso é muito pouco em relação ao que acontece em investimentos em ciência, tecnologia e inovação. No caso dos Estados Unidos, 2,5% do seu PIB. No caso de Israel, 4,5%. No caso da Coreia, são 3,5% e assim por diante. Então, temos muito o que comemorar. Temos. Agora, nós temos que fortalecer ainda mais o sistema estadual de fomento. E aí, eu estou falando das fundações estaduais de amparo à pesquisa. Foi muito difícil, durante toda essa crise, a gente ter as 27 fundações estaduais funcionando, inclusive a FAPEMIG. E, bem ao contrário do que nós imaginávamos, a última fundação a ser criada foi a fundação de Roraima. Era a última que faltava na constelação federal. E nós conseguimos, negociando com o governador Antônio Denário e também com a força da comunidade científica acadêmica do estado de Roraima, criar a última fundação. E nós, hoje, estamos complexos no país inteiro. E esse sistema é importante, porque ele se soma, ele se complementa ao sistema federal. É lá na ponta, é no território estadual e nos municípios, que as fundações interpretam melhor as demandas da comunidade científica acadêmica e também, em cada estado, em cada região, sabe as demandas e as competências que nós temos para estar a serviço da política pública governamental e também ter impactos que possam reverberar na melhoria da qualidade de vida das pessoas, robustecer o sistema produtivo e gerar emprego e renda, onde tem a ciência e tecnologia como elemento fundamental. Então, eu parabenizo a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais, parabenizo a presidente da Comissão de Ciência, Educação e Ciência e Tecnologia para que continue com esse debate. A ictp.br está à disposição do Parlamento de Minas Gerais para defender a sua instância estadual, nesse caso a FAPEMIG, e eu, como presidente da Fundação de Amparo a Pesquisa do estado de Alagoas, fico muito feliz que a Assembleia Legislativa esteja no seu interior discutindo ciência e tecnologia de inovação. Isso é muito raro nos parlamentos aí fora no Brasil. Então, parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns, deputado, pela condição dos trabalhos. Fábio, muito obrigada pela sua contribuição, satisfação te ouvir e conte com a nossa concordância em relação à urgência da discussão da pauta pelas Assembleias e de forma mais capilarizada possível. Para a sua contribuição, eu queria convidar o Jorge Daniel Rodrigues Fonseca... Não, eu queria convidar a Janice Queiroz de Pinho Gonçalves, que é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Jorge, eu estou querendo que você fale mesmo, não é? Você está percebendo que eu estou querendo muito te ouvir? Parece que todos os caminhos me levam ao seu nome. Impressionante. Pois é, pois é. Então, eu vou convidar a Janice Queiroz para poder fazer a sua contribuição. Obrigada, deputada. Agradeço a todos e, em especial, o companheiro Pedro Peixe, pela indicação do SINASEF para participar aqui com a demonstração da importância dos institutos federais para o país, para todos os desenvolvimentos da ciência, educação, da extensão, que também é muito importante para a gente. Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre mim. Eu sou formada em administração, com licenciatura em matemática e pedagogia, e estou no Instituto Federal desde 2012. Quando eu entrei, eu entrei como professora substituta no Instituto Federal de São João Evangelista, e FMG São João Evangelista, e daí eu fui conhecer, de fato, a atuação dos institutos federais e abrangi-se sua importância para o desenvolvimento das vidas dos estudantes familiares da sociedade de modo geral. Eu tenho mestrado em administração financeira e em estudos rurais. Busquei o estudo em estudos rurais por ser vocação da minha região. Então, é agricultura familiar, trabalhar com circuitos curtos de comercialização, em especial as feiras livres. Estou na coordenação do SINASEF, coordenação geral, desde esse ano, comecei esse ano, e vamos até 2024. E, em outras oportunidades, eu estive junto com o professor Pedro Peixe, que é uma honra muito grande trabalhar junto com ele. E sou professora do bacharelado em administração e da pós-graduação em gestão. Bom, é importante, como todo professor, a gente vem trazendo uma construção histórica, e aí a linha do tempo é muito importante para a gente resgatar a história das escolas técnicas e tecnológicas. Em 1909, foi quando Nilo Peçanha, o então presidente, ele trouxe as escolas de aprendizes artífices, com o objetivo justamente de oportunizar para aqueles jovens entre 10 e 13 anos, que viviam numa situação de vulnerabilidade social, que eles se incluíssem à condição de trabalho e de renda. Então, além deles, também fizeram parte os indígenas e os antigos escravizados, porque eles saíam de uma situação de colonização... Estávamos, nós continuamos hoje, não podemos falar que estávamos, continuamos na colonização, mas de uma forma anterior, que era muito mais intensa. E quando esses escravizados saíam, eles não tinham o que fazer. Então, precisavam aprender seus artífices. E, em 1937, foram criados os liceus profissionais, justamente com o objetivo de transformar essas instituições em liceus, reestruturando... E essa reestruturação foi feita pelo Ministério da Educação e Saúde. Então, vinha muito além daquela perspectiva apenas de fazer uma certa, que hoje utilizamos a inclusão, mas também colocar em uma visão mais próspera com relação ao aprendizado no ensino industrial, que isso favorecia muito o desenvolvimento desses jovens. Já em 1942, foram criadas as escolas industriais e técnicas, que daí nós percebemos que elas passaram a compor o Ministério da Educação e Saúde, com a criação das leis orgânicas, ocorreram reformas no contexto educacional e, nesse contexto, o ensino profissional e técnico, equiparado ao nível médio. As pessoas que se formavam, a partir desse ano, elas passavam a ter a formação técnica, de nível médio. Em 1959, nós tivemos a criação das escolas técnicas federais. E as instituições, nesse ano, eles receberam autonomia didática, técnica financeira e também administrativa. Também foram criados cursos técnicos e autorizados o início da formação técnica de nível superior, posteriormente conhecida como engenharias operacionais. Então, muitos dos institutos que hoje nós temos aí, que eles se transformaram em institutos, eram escolas técnicas federais, escolas, inclusive, agrotécnicas, que se criaram nesse período aí. E os Cefetes, eles foram criados em 1978 e passaram a realizar pesquisa na área técnica industrial. Então, aí nós já temos mais um novo protagonismo, que, além de inserir no contexto social, no mundo do trabalho, na condição de promoção de renda, também na condição de pesquisa. E aí foram desenvolvidos os cursos industriais de graduação e pós-graduação. Foram também criados os cursos de formação de professores e profissionais da engenharia industrial e de tecnólogos. Então, nós tivemos aí, com a criação do Cefete, um novo avanço, que nos possibilitou, há exatos 30 anos depois, enxergar a importância desses centros federais. E esses centros federais, eles se igualaram por muito tempo, essas escolas técnicas se igualaram por muito tempo a cursos superiores. Eles tinham todo um know-how assemelhado ao de cursos superiores, mesmo que a gente trabalha hoje nos institutos federais, que é uma formação completa. Em 2008, nós tivemos, pelo então presidente da República, o presidente Lula, a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, baseado no projeto de lei 11.892, e marcou o mais recente processo de configuração da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Foi um grande avanço para a realidade do nosso país. Hoje, na prática, nós temos 31 Cefetes, tínhamos 31 Cefetes, 75 unidades descentralizadas de ensino, e 39 escolas agrotécnicas, e 7 escolas técnicas federais, e 8 vinculadas às universidades, que são aqueles centros de estudos, de formação, que eram, inclusive, e que são trabalhados pelos estudantes de licenciatura. E essas instituições, hoje, elas têm um desenvolvimento muito maior, e uma importância muito maior, com o know-how dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Hoje, a rede é formada por 38 institutos federais. Então, nós temos no país 38 institutos, dois centros federais de educação tecnológica, que são dois Cefetes. Nós temos o de Minas, e nós temos o do Rio de Janeiro. E temos também o Colégio Pedro II, além de escolas técnicas que são vinculadas às universidades federais. Nós temos na UFMG, na Universidade Federal de Viçosa, dentre outras que têm uma grande relevância para a formação dos nossos jovens no país. Bom, em relação ao nosso país, nós temos, ao todo, 661 unidades de formação, que têm 11.494 cursos nas diversas modalidades. modalidades presenciais, modalidades à distância, modalidades diversas e que atendem mais de um milhão de matrículas. Dessa forma, a rede federal, ela atua nos diversos níveis e modalidades do ensino técnico e tecnológico, com ênfase na verticalização. Que essa verticalização, para nós, é muito importante. Nós começamos com a formação técnica, levamos a formação superior e a especialização, que é muito importante para a projeção desses jovens na sociedade. E os institutos, gente, realmente, eles fazem a diferença na vida das pessoas. É uma diferença na rede federal. Pela inclusão social, pela pesquisa que é desenvolvida, que é aplicada à extensão tecnológica, inovação e empreendedorismo. Não esse empreendedorismo que nós ouvimos tanto tosco, deputada, falando aí dessa responsabilização das pessoas, como se empreender fosse algo simples. Mas o empreendedorismo dotado de capacidade para desenvolvimento nas áreas que as pessoas realmente desejam entrar. Sintonia com os arranjos produtivos locais. Eu mesma exemplifiquei aqui a minha busca pela capacitação em mestrado em estudos rurais por identificar no meu instituto a importância dessa formação para desenvolvimento do arranjo produtivo local, que é o estudo rural. Trabalhar com agricultura familiar, trabalhar com o circuito curto de comercialização, em especial com feiras livres. O fomento do desenvolvimento regional, que hoje nós buscamos isso, trabalhar uma sintonia em relação às produções. O que a nossa região tem de vocação? Vamos desenvolver e potencializar isso com a formação dos nossos jovens. Capacitação e qualificação dos servidores. O Instituto busca sempre qualificar e capacitar quem ali trabalha. A internacionalização. Nós temos e oportunizamos aos nossos jovens intercâmbios para vivenciar a realidade de outros países, intercâmbios com jovens de outros países para virem também conhecer a realidade da nossa educação. Nós já tivemos essa oportunidade lá em São João Evangelista e temos em diversos outros campos. Recentemente tivemos um intercâmbio lá em Betim. Nós tivemos pessoas, jovens estudantes da França, se não me engano, do Canadá, então, Austrália, isso é muito importante para nós, para os nossos jovens, para nós, enquanto servidores, e para toda a sociedade. E nós temos uma autonomia administrativa, financeira e didático-pedagógica que faz com que nós consigamos sobressair em diversas realidades. E os números da rede, eles mostram isso. Nós temos mais de 11 mil projetos de pesquisa aplicada. Mais de 7 mil projetos de extensão. Esses projetos de extensão, eles são trabalhados diretamente com a comunidade. Então, são projetos que nos colocam próximos da comunidade local, próximo da comunidade regional, atendendo as demandas que nos são solicitadas. Nós temos um total de 82.230 servidores, 46.688 professores e 46.688 técnicos administrativos, que, inclusive, estamos reivindicando ao governo federal que reconheça a nossa necessidade de melhoria em relação aos nossos postos de trabalho, nossa condição de trabalho, nossa condição financeira. E o Sinasef tem atuado frente a essas demandas que são crescentes e que nós esperamos sermos atendidos pelo governo federal. Cerca de 400 registros de depósitos de patente. E isso aí tende a crescer. As patentes, elas dependem diretamente dos nossos projetos de pesquisa. Então, nós precisamos desse desenvolvimento, precisamos fomentar a pesquisa no âmbito dos institutos, além das universidades. E nós atendemos 526 programas de pós-graduação. Então, isso nós estamos levando cada vez mais a capacitação para as pessoas. A rede federal, ela está há mais de 110 anos transformando vidas com a pesquisa, com o estudo direcionado aos nossos estudantes, recentemente nós vimos na mídia um estudante formado em escola pública mineira, que foi aprovado em Harvard. Ele esteve aí, todos aqui já devem ter ouvido falar, que é o Arthur Abrantes, que ele estudou no IFTM, Paracatu, onde eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar, que foi o meu primeiro instituto como professora efetiva. E isso transformou a vida. Não é qualquer escola pública, é um instituto federal. E, se não fosse o instituto, com certeza ele não teria a facilidade para acessar o conhecimento para chegar à Harvard. Então, é uma escola pública federal, um instituto federal de educação, ciência e tecnologia, que, infelizmente, a mídia, ela deixa, às vezes, a desejar, muitas vezes, diga-se de passagem, porque não quer fazer com que seja apresentada a realidade da nossa educação pública. E nós acabamos ouvindo as pessoas falando, olha, a educação pública não está com a qualidade. Só que nós temos que perguntar, qual é a educação pública a qual você se refere? Os nossos institutos federais, eles respondem com muita competência. Nós fazemos também a participação dos alunos em intercâmbio, fornecemos alimentação para esses alunos, muitos deles dependem da assistência que recebem, trabalhamos com ele, a relação com a sociedade, e é reconhecida a importância desse trabalho. E as salas de aula, elas são diferenciadas. Os alunos têm todo um suporte diferenciado. Professores com qualificação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Isso faz diferença, porque nós somos espelho para os nossos alunos. Nós queremos que, futuramente, eles ocupem os nossos espaços. O espaço que é deles. Então, isso é um incentivo que nós devemos dar. e mostrar por que nós estamos sempre buscando mais. Porque nós queremos o melhor. Nós queremos o melhor para a sociedade, enquanto instituição. Nós queremos o melhor para os nossos alunos e para a sociedade. Nós queremos deixar uma sociedade melhor do que aquela que nós estamos vivenciando. Então, as nossas unidades do campus, do IFMG, nós temos aí 18 campus e reitoria e o centro de tecnologia e inovação. Então, nós temos o polo de inovação, que fica em Formiga, e temos a reitoria, que fica em Belo Horizonte. E, futuramente, teremos mais alguns institutos federais. Com isso, o presidente Lula está propondo a integração de mais 100 institutos federais, 100 unidades, 100 campus. E, com isso, reafirmamos, esperamos que seja reconhecida a importância do professor, dos técnicos administrativos e reconhecimento da importância de valorização da educação pública federal. Aí, eu trouxe algumas fotos, não dava para trazer todas, no campus São João Evangelista, que é uma unidade fazenda. Nós temos o campus Betim, Bambuí, que também é uma unidade fazenda. Temos o campus Ouro Preto, Ribeirão das Neves, campus Ouro Branco. Todos eles fazem a diferença onde eles existem. Eles fazem com que aqueles alunos, quando nós vamos fazer a divulgação, a gente escuta de aluno falando assim, ah, mas lá não é para mim, não. Eu não sou inteligente para estudar no Instituto Federal. E nós temos que motivar esses jovens, mostrando para eles que esse espaço é para eles e que é deles. Que a inteligência, todo mundo tem. Habilidades, alguns têm mais que outros, mas inteligentes nós todos somos. E é muito importante que a gente divulgue, traga esses jovens para estudarem, como a gente ouve também relatos de que o Instituto Federal transformou a vida de muitos jovens. Recentemente, eu ouvi na minha cidade uma pessoa falando, olha, este aluno de vocês tinha tudo para dar errado. Ele deu certo. Deu certo, porque ele foi para um local que ouviu, que deu espaço e que fez com que ele se desenvolvesse, reconhecendo suas habilidades e competências. E todo mundo tem habilidades e competências. Basta ter oportunidade. E aqui em Minas Gerais, nós temos IF Triângulo Mineiro, IFMG, que é o nosso, IF Norte de Minas, IF Sul de Minas e o IF Sudeste de Minas, que transformam a vida das pessoas. Agradeço pela oportunidade. Convido a todos para conhecerem, entrarem nos sites das unidades, todas que vocês quiserem conhecer. São João Evangelista, Bambuí, Arcos, Formiga, Ribeirão das Neves, Ponte Nova, Ouro Branco, Ouro Preto e vários outros campos que são a nossa menina dos nossos olhos. Nós temos um orgulho muito grande de sermos Instituto Federal, em especial de Minas Gerais. Muito obrigada. Professora Janice, a senhora está em uma competição com o reitor Rafael para saber quem vai ser o marqueteiro oficial do Instituto Federal? Estou querendo saber se tem alguma competição colocada, uma concorrência, porque eu também, se eu tiver que votar, vou passar dificuldade. Brincadeiras à parte, parabéns pela apresentação. Eu mesma não sabia sobre toda a história dos colégios técnicos no Brasil. Muito bom. Agora a gente pode contar isso para os outros. E a gente estava conversando aqui, eu e o Jorge, enquanto a senhora se apresentava, sobre como às vezes o aluno, de fato, só precisa de uma oportunidade. A gente brinquei, falei assim, o aluno que tinha tudo para dar errado era eu, quando eu entrei na universidade. Quando eu entrei na Universidade Federal, tinha reprovado na escola, entrei na universidade quase porque minha família me obrigou. você tem que ir para a universidade. Um semestre de universidade pública tinha se aberto um milhão de horizontes para mim, eu já estava sonhando com o intercâmbio, já estava de olho em uma iniciação científica, queria tirar nota boa porque queria ser monitor e ter bolsa de monitoria. Então, como que, de fato, as nossas instituições federais, os institutos, os CFETs, você falou muito especificamente do instituto, que é a sua instituição, mas o instituto, os institutos, os CFETs, as universidades têm essa capacidade maravilhosa de fazer a nossa juventude perceber que todos os espaços são dela. É maravilhoso. Então, às vezes, até sem entrar lá dentro, parece que tudo é muito distante, e aí os professores descortinam o universo para a gente. Então, eu assino embaixo da sua fala e reconheço a importância do Instituto Federal como um lugar que realmente tem essa capacidade, por ser tão capilarizado, que é algo que eu sempre defendo aqui na Comissão de Educação, a consultoria deve até ficar cansada de mim, porque eu sempre falo da importância da gente capilarizar, capilarizar a discussão política, capilarizar o acesso à educação de qualidade, capilarizar as universidades, o acesso à educação de qualidade, passando por ensino fundamental, médio, mas também ensino superior, pós-graduação, porque, para o jovem do interior, o jovem da periferia pobre aqui em Belo Horizonte, ele tem X oportunidades, que já são menores do que o jovem da classe média, mas o jovem pobre do interior, o que ele tem acesso a imaginar para o seu futuro, é muito menor. E aí, quando a gente capilariza locais como o Instituto Federal, como o CEFET, como a Universidade Federal, a gente dá para essa juventude e a perspectiva de sonhar, além de ser um indutor do desenvolvimento regional, como o Instituto lá em Bambuí é, lá em Bambuí, o Instituto Federal, é um importantíssimo indutor de desenvolvimento regional. Digo porque conheço, estive lá, em Arcos também, o Instituto é importantíssimo, e aí eu estou falando de dois muito da minha região, que eu conheço muito bem, a gente aguarda que o de Bom Despacho também siga esse papel, porque, para a região, eles são, assim, joias muito preciosas, que a gente tem um carinho imenso. Então, obrigada pela sua apresentação. Eu queria convidar, Jorge, finalmente, queria convidar você para trazer sua contribuição, como representando a presidência, você é presidente da Associação de Pós-Graduandos da Unimontes, traga sua contribuição para a gente, por favor, que eu vi que você não parava de anotar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jorge, eu sou presidente da Associação de Pós-Graduandos da Unimontes, eu sou mestrando em História, estou no último ano do mestrado, e estou aqui também representando a NPG, em nome da vice-regional sudeste, a Selma Bazan, que ela não pôde estar presente. Primeiramente, eu queria agradecer à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pelo espaço, aqui à deputada Lohana, à deputada Beatriz, que, infelizmente, não pôde estar presente, e os outros deputados também que compõem a Comissão de Educação. Eu queria começar destacando a importância mesmo do espaço dessa comissão para a aproximação da ciência com o Parlamento, e, inclusive, contra projetos de desmonte do setor da educação, que a gente, inclusive, teve, passou por vários perrengues nos últimos anos. Eu queria destacar que as instituições públicas no Brasil são espaços de construção, igualmente a ciência, e, dessa forma, essa aproximação é de extrema importância e necessidade para a valorização, como, por exemplo, das ciências humanas e sociais na construção das políticas públicas a partir de dados produzidos na academia. E aqui, eu queria dar ênfase, por exemplo, durante a pandemia, à produção das vacinas, as vacinas nacionais que a gente teve. Eu vou destacar três exemplos aqui de produção de pesquisa, na verdade, produção de pesquisa em relação à vacina da COVID que a gente teve, que foi o imunizante produzido pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que ainda está em fase de estudos. A gente teve também, no Rio de Janeiro, estudada a produção de uma vacina nacional. E tem o nosso ouro, digamos assim, que é a vacina da UFMG, que é uma vacina 100% brasileira, produzida em parceria com a Fundação Ezequiel Dias, se não me engano, ou com a Fiocruz. Fiocruz, isso. Com a Fiocruz. Então, são esses exemplos que nos mostram que a academia é um espaço de desenvolvimento nacional e que o legislativo, os deputados aqui presentes, os deputados da Assembleia de Minas, os deputados do Congresso Nacional, podem desenvolver um importante papel na cobrança para a valorização desses espaços e desenvolvimento regional para o debate, para a redução das desigualdades. E aqui eu aproveito a fala da professora Janice para citar o Instituto Federal do Norte de Minas, que está em Montes Claros, está em Pirapora, e que tem ajudado muitíssimo no desenvolvimento regional do Norte de Minas, de Diamantina, de uma região que necessita bastante de atenção e que esses institutos federais, com certeza, com a produção de ciência nesses espaços, fomentam esse desenvolvimento regional e fomentam o desenvolvimento das pessoas dessa região também. Como disse a deputada Lohana aqui, dar melhores condições, melhores oportunidades para as pessoas do interior poderem estudar e trilharem um caminho dentro da academia e também no parlamento, assim como ela está aqui hoje. Eu queria destacar, então, a relevância também do parlamento na promoção e garantia do desenvolvimento científico no Brasil, enfatizar a necessidade de políticas públicas e investimentos adequados para impulsionar a pesquisa e a inovação. E aqui, falando de ciência, inovação e tecnologia, eu queria citar a FAPEMIG e destacar o papel de outras agências de fomento também para o desenvolvimento e para a promoção da ciência e tecnologia do Estado. E aqui, eu quero dar ênfase, por exemplo, na PEC da autonomia que foi apresentada pela deputada Lohana aqui na Assembleia Legislativa e que precisa de 26 assinaturas, até o momento tem 20 assinaturas dos deputados. Então, é uma cobrança mesmo para o parlamento, para o legislativo, estar ciente, estar do lado dessa autonomia, dessas agências de fomento, sobretudo da FAPEMIG aqui no nosso Estado. Temos também um projeto de resolução da deputada Beatriz Serqueira que surta os efeitos do decreto 48.715, de 2023. E, além disso, tem um projeto de lei da deputada Bela Gonçalves contra o assédio dentro da academia. É um debate que carece de mais espaços de discussão e que eu tenho certeza que irá avançar aqui nesse parlamento. Eu queria elogiar a Comissão da Educação pelo seu compromisso com a educação e a pesquisa, reconhecer instituições como a Fiocruz, que tem desenvolvido em parceria com a FMG a vacina da COVID, 100% brasileira, citar a SBPC como uma importante instituição na defesa e promoção da ciência no Brasil e que fortalece também a comunidade científica e o seu engajamento com a sociedade. E, para finalizar, eu queria destacar a importância de termos uma ciência autônoma em relação às indústrias e ao mercado. a indústria, ela pode andar ao lado do desenvolvimento da academia e a pesquisa, a ciência e a tecnologia, ela pode andar ao lado do desenvolvimento industrial e tecnológico do país, mas sempre estando autônoma às instituições privadas, às indústrias e ao mercado para uma melhor garantia da pesquisa em favor da sociedade. E destaca o papel da Casa Legislativa como espaço democrático para a expressão e voz do povo e dos cientistas e como agente fundamental na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do país. E aqui eu agradeço mais uma vez a Comissão de Educação, a deputada Lohana, pelo espaço, por dar oportunidades dos pós-graduandos de Minas Gerais poderem discutir esse tema tão relevante para a sociedade como um todo aqui na Casa Legislativa. Muito obrigado. Jorge, que satisfação te ouvir. Obrigada por essas provocações tão importantes. Falar, por exemplo, sobre a questão da PEC e da FAPEMI, que foi uma gentileza muito grande. Eu aproveito esse momento para reforçar o meu pedido a todos que estão participando dessa audiência hoje, desse encontro. Gente, que mobilizem os deputados das cidades em que vocês trabalham, em que vocês são professores, em que vocês são pesquisadores. Por quê? Nós tivemos aquela grande audiência da FAPEMIC, foi maravilhoso, com muita presença dos reitores, tanto de instituto quanto de universidade, quanto a professora Carla do Cefete. Então, assim, foi maravilhoso. E todo mundo saiu com compromisso. vamos mobilizar os nossos deputados das nossas cidades que são base governista para assinarem. Por quê? Porque nós, da oposição, já assinamos. Agora, a gente precisa fazer a mobilização dos deputados que estão na base. E estar na base do governo não quer dizer ser contra a ciência, ser contra a universidade, não quer dizer isso. Estão na base do governo. Talvez o governo orientou para não assinarem. Mas é importante que, por exemplo, o Instituto Federal pegue lá. quem é deputado muito bem votado em ouro branco. Ouro branco tem Instituto Federal. Então, uma ligadinha do diretor do campo de ouro branco para o gabinete do deputado, uma ligadinha do reitor para o deputado para falar assim, olha, é muito importante para a gente assinar essa PEC. Porque, sem as 26 assinaturas, a PEC sequer começa a tramitar aqui na casa. Não quer dizer que tramitando ela vai ser aprovada, não. Ainda tem muitas outras formas de sentar em cima de uma proposição de emenda à Constituição. Mas a gente, pelo menos, tem a tramitação autorizada a começar. E é a única forma de a gente garantir que a autonomia da FAPMIG vai ser respeitada. O projeto de resolução da deputada Beatriz susta o decreto do governador. É muito importante também. E eu acredito que se a gente conseguir combinar uma mobilização a favor do projeto de resolução e a favor da PEC, a gente tem condição de garantir que a FAPMIG vai respirar independente da gestão. Quando a gente conseguir mudar o governo, a gente vai ficar mais tranquilo, mas depois pode voltar uma coisa pior. Então, a gente precisa garantir em lei a segurança da FAPMIG e essa é uma pauta de primeira ordem de interesse para quem defende a ciência. Eu queria registrar a presença da deputada Ana Paula, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, super atuante aqui na Comissão de Educação também, e que está aqui para participar dessa discussão super importante. Quer trazer sua contribuição, Ana Paula? Porque eu vou passar a presidência para você. Joia, obrigada, deputada Lohana. Boa tarde, gente, a todas, a todos que estão aqui, todas as pessoas que estão nos acompanhando através dos canais da Assembleia. De fato, essa é uma discussão extremamente importante. A deputada Lohana vai precisar se ausentar, eu vou assumir a condição aqui do trabalho, sei que vocês já estão desde cedo discutindo e recolhendo esses argumentos, essas percepções todas para levar para a conferência, essa é uma conferência muito importante. E para nós que estamos aqui no parlamento, principalmente que compomos a comissão de educação, que estamos no bloco Democracia e Luta, nós temos muita clareza da importância da ciência, da tecnologia e dessa relação com o legislativo. Eu cheguei um pouquinho, o Geoche estava falando aqui da questão da relação com as vacinas, o quanto que é importante, e nós aqui, deputados e deputadas, principalmente do bloco Democracia e Luta, investimos, inclusive, recursos de emenda parlamentar para que os estudos da vacina pudessem acontecer. Eu mesma fui uma das deputadas que coloquei esse recurso na UFMG, porque nós acreditamos, como assistente social que sou, para nós combatermos desigualdades, fome, miséria, gerar oportunidades de emprego, ter um olhar sensível para a nossa juventude, pensarmos, inclusive, em um país que envelhece, como é o caso do Brasil, precisamos ter ciência e tecnologia junto com nós, para pensar todas essas estruturas e o próprio fortalecimento das nossas políticas públicas. Então, é mais desejar dizer para vocês que nós estamos juntos com vocês nessa luta, nessa caminhada. Vamos dar sequência à nossa audiência. Temos aqui a... Ellen, está aqui embaixo. A Ellen para fazer suas contribuições. E eu já aproveito aqui, então, para poder passar a palavra para a Ellen, viu, Ellen? Seja muito bem-vinda. Está representando aqui a União Estadual dos Estudantes, algo extremamente importante. E vamos seguir na caminhada. Obrigada. Boa tarde, gente. Como apresentado, meu nome é Ellen. Atualmente, estou como presidente da União Estadual dos Estudantes aqui de Minas Gerais. e eu acho que hoje eu estar aqui nessa... Saudar a mesa e saudar todos os plenários, mas eu acho que a principal coisa que eu precisava trazer aqui hoje é que eu estar hoje aqui sentada nessa mesa debatendo a ciência parlamentar é eu falar para a Ellen de 20 anos atrás que a gente conseguiu, porque tampouco se via mulher na ciência com menos na política. Então, é muito bom a gente estar aqui hoje podendo falar sobre isso, ser uma mulher, tanto representando a ciência quanto a política. Eu, justamente, sempre quis crescer sendo uma cientista, sempre tive admiração e pude estar acompanhando as etapas temáticas. Estive lá no Rio de Janeiro na etapa temática de meninas e mulheres na ciência também, onde discutimos o ciência para quem, como a gente vai chegar na ciência. E eu acho que o ponto mais importante que a gente tem que trazer, principalmente por estar aqui dentro da Assembleia, é justamente essa democratização, essa popularização da ciência. Conseguir levar a ciência na periferia, para as mulheres, para as escolas, porque a gente precisa de ciência na base também. Deixar de ver a ciência como uma coisa de outro mundo que só nas universidades ou naqueles laboratórios gigantes que é produzido. Não, a gente produz ciência na escola também. E é muito importante, isso prende os alunos. Toda criança fica superfeliz quando vê a primeira reação química lá de misturar vinagre com bicarbonato. Então, assim, realmente são coisas que vão incentivando as crianças, vão querendo produzir mais. Por exemplo, na etapa temática, a gente tirou o quanto que a feira de ciência é uma coisa que super traz os estudantes para perto da ciência, que traz para perto da tecnologia, e que faz também a educação, a ciência, a tecnologia chegarem à tela. Hoje a gente tem uma tecnologia que a gente permite, por exemplo, audiovisual, que a gente consegue levar para as pessoas PCDs, e a gente consegue levar tudo isso justamente para promover. Então, essa popularização da ciência tem feito um efeito muito grande na juventude de hoje. E está hoje aqui como uma jovem que quer produzir ciência, que produz ciência, e provocar vocês também a conhecer a ciência que a juventude provoca. por exemplo, a gente tem lá na página da Uni um take que a gente fala todas as conquistas que as universidades vêm fazendo ao longo do Brasil com a ciência, que a gente chama Universidade Faz Tudo. E conhecerem isso também. E esse incentivo que você falou, Ana, sobre estar sempre incentivando, dando verbas e tudo, mas é muito importante porque a gente vive hoje uma fase que, por mais que a gente infelizmente passou daquela fase que a gente tinha pouco incentivo, aqui no nosso estado a gente ainda não tem esse incentivo que a gente realmente merece. E a gente está falando de um estado que mais tem universidades federais, a gente está falando de um dos estados com institutos que mais produzem pesquisa, a gente está falando de um estado que tem duas estaduais louváveis em referências, e a gente precisa dar essa atenção. E, principalmente, nas universidades privadas que a gente tem um baixo incentivo e baixo número de pesquisas, e a gente precisa ampliar isso também, porque a gente tem um número muito grande de pessoas trabalhadoras que não conseguem estar nas universidades públicas e precisam estar nas privadas por conta da sua carga horária. E a gente precisa da atenção também porque o jovem trabalhador também quer produzir ciência, ele também quer ser um cientista. E é justamente isso que promove a popularização. os projetos de extensão para chegar na periferia, para as crianças da periferia, para os jovens da periferia terem uma esperança, para eles verem uma saída na ciência. Eu acho que a gente já salvou muitas vidas com os institutos, com as universidades, mas, se a gente chegar na periferia, a gente pode salvar muito mais vidas. A gente tem aqui na cidade de Belo Horizonte o CRJ, que faz um trabalho lindo com a periferia, que leva realmente a cultura para eles, e a gente pode chegar neles não só através da cultura. A gente pode... E é um retorno que a gente dá também. Se a gente for olhar as universidades, elas são um projeto de Estado, um projeto de país muito lindo que a gente tem em investir. A educação, a ciência, ela é um investimento, ela não é um gasto. Justamente porque tudo que a gente produz nas universidades, como, por exemplo, a vacina, que a UFMG está produzindo agora, é um retorno muito grande que a gente tem e muito louvável os nossos alunos produzirem isso, por exemplo, no carnaval, que a gente teve todo o resíduo de banheiro químico transformado em adubo. Então, a gente pode ver cada dia mais o jovem dando um retorno para o Estado, para a cidade, para o país, através da pesquisa, através da ciência, da tecnologia, de todo esse incentivo. Então, justamente, buscar incentivar através das bolsas, por exemplo. Fui contemplada por bolsa de iniciação científica e realmente é um incentivo muito grande, porque, por muitas vezes, a bolsa é pequena, mas ela é que ajuda a gente a chegar a alguma cidade para poder produzir aquela pesquisa, que ajuda a gente a conseguir comprar o material para poder produzir aquela pesquisa. Então, a gente precisa ampliar essas bolsas, fazer que elas cheguem mais estudantes, fazer que mais pessoas tenham essa aptidão por produzir ciência. Por estarmos aqui na Assembleia Legislativa, saudar vocês por fazerem políticas públicas que fazem a população ter isso e provocar a ter cada dia mais, porque a gente precisa ampliar essa ciência e mostrar que ela não é para um grupo específico. Que é essa pergunta de ciência para quem que fizeram para a gente na etapa lá no Rio de Janeiro, que a gente consiga responder no final da conferência que a ciência é para todos. E justamente para poder chegar a todos e salvar a todos com ela. Muito bom. Inclusive, Ellen, quando a gente pensa nesse espaço que é um espaço para todos, às vezes aqueles que vivem as realidades mais duras são os que também podem aproveitar ainda mais da ciência com a sua realidade empírica vivida ali para poder produzir alguns resultados. E, Ellen, a gente ficou muito feliz de te ver aqui. Fui anotando aqui, você representa aqui para a gente a força feminina da mulher na política, mas também a juventude que a gente tanto precisa que esteja engajado conosco nos vários processos é a ciência. E a ciência e a tecnologia, como você falou, saída e esperança. A gente está o tempo todo buscando o que nós vamos fazer com a nossa juventude, qual o tipo de expectativa. Eu estava conversando até hoje mais cedo em um atendimento no gabinete, falando o que nós estamos oferecendo para os nossos jovens. Hoje, eles, às vezes, têm dificuldade de falar com o terminal em ensino médio, o que eles vão fazer depois? Qual é a perspectiva? Realmente, esse é um dos problemas que a gente tem. E usar os mecanismos que a gente tem, como o centro de referência da juventude aqui, oferece cultura, mas ele pode ser um pretexto. Através da cultura, você acolhe aquele ali e canaliza para uma outra realidade. E o estudo acaba sendo realmente a única forma de a gente transformar essas realidades. Obrigada, viu, Helen? Nós vamos passar agora para ouvir o professor e pesquisador do Instituto Federal de Minas Gerais, Pedro Luiz Teixeira de Camargos. Opa! Olá, saudações a todos e todas. Eu sou o professor Pedro Peixe, eu sou docente do Instituto Federal e sou secretário regional adjunto da SBPC, nós da SBPC, e agradecer aqui a Andréia e a Cris que estão aqui presentes, a Aurélio também, que é um grande militante da SBPC, apesar de atualmente hoje não ser diretor da entidade, ainda, ainda, mas que tem feito uma luta tremenda. E, para nós, da SBPC, gente, antes de mais nada, é, para nós, muito importante a gente conseguir construir, junto com a Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação aqui da casa, essas duas audiências públicas que, na prática, estão sendo as nossas conferências de ciência e tecnologia. mas fica a pergunta, talvez, para quem está nos assistindo aí, que não viu exatamente como se deu todo esse processo, e é importante a gente atualizar. A Andréia, que estava aqui na mesa de manhã, falou um pouco sobre isso. Assim, é com muito pesar que Minas Gerais, deputada, e demais que nos assistem, a gente teve uma dificuldade tremenda para a construção da Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. a Secretaria de Estado de Desenvolvimento não topou ter a SBPC na comissão organizadora, nem nenhuma entidade de movimentos sociais, na verdade, nem responderam os nossos e-mails, não é, Cris? Para ser exato. Então, a gente foi comunicado quando... Vimos nas redes, acho que a gente está no mesmo grupo, um grupo da SBPC de Minas, e chegou alguém, compartilhou... Gente, vai ter a Conferência Estadual. E a gente estava há um mês esperando o retorno da Secretaria de Estado para a gente construir uma Conferência Estadual com participação dos pesquisadores, das universidades, dos institutos federais, que a nossa companheira Janice aqui trouxe essas informações. Temos o companheiro Sandro aqui, que é pró-reitor... pró-reitor, não, diretor de... é tanto campo, que é diretor de ensino lá do campo São João Evangelista, que está aqui presente. Temos o Diego aqui, diretor de extensão lá do campo, Ouro Preto. E ninguém foi comunicado de absolutamente nada. Então, assim, é uma situação, até certo ponto, constrangedora, porque a gente, nesse processo de construir conferências, a gente teve que construir na marra, e junto com o apoio aqui da Assembleia, é importante destacar, da Bia, mas também de todos os parlamentares aqui, que têm dado uma força tremenda nesse debate de ciência e tecnologia, e aqui eu tomo a liberdade de citar alguns, a senhora, bem como o Betão, o Miguel esteve aqui de manhã, da assessoria do Betão, o Leleco esteve aqui de manhã, também tem contribuído muito, o Celinho também, o Dani estava aqui de manhã como assessor também dele, a própria deputada Lohana, que também precisou se ausentar agora, entre outros vários, mas em especial do Bloco Democracia e Luta, que tem nos auxiliado nesse debate, porque, assim, eu acho, para começar a minha fala e depois apresentar as propostas, se me permitem, há uma dificuldade, às vezes, de algumas figuras que estão em governo, em ficar, vamos dizer, ideologizando a ciência. A ciência não é de direita ou de esquerda, a ciência é a ciência, a ciência é humanista, a defesa da ciência, ela perpassa por superação de qualquer tipo de ideologia. Nós estamos falando do perfil civilizatório, de defesa da sociedade, nós estamos falando da defesa da vida, como foi o exemplo que os companheiros colocaram aí da vacina. Nós estamos falando é de um projeto de reconstrução do Estado. Quando a gente fala, por exemplo, da necessidade de reindustrializar o nosso Estado de Minas Gerais, que foi completamente desindustrializado na última década, perpassa necessariamente por incentivo para isso, para que a gente consiga vencer esse projeto, para que a gente consiga construir um projeto estadual de reindustrialização, um projeto que tenha como foco a superação de Minas Gerais como vendedora de commodities. Nós precisamos superar isso daí e transformar o nosso Estado no potencial que ele tem. E qual a melhor forma de desenvolvimento se não for através do incentivo à ciência, tecnologia e inovação? Janice colocou aqui, nós temos 18 campos do IFMG fora a reitoria e vai ter mais cinco, além dos outros, IFNMG, IFTM, IFSul de Minas e IFSudeste, fora as universidades federais do Cefete, polos de inovação. Veja bem, além das duas universidades estaduais, senhoras e senhores, nós temos uma demanda urgente para a reconstrução do nosso Estado e nós temos condição material e política para fazer isso. E aí fica a pergunta, o que nos impede? O que nos impede é a necessidade que nós precisamos ter de darmos todas as mãos e entendermos que somos, em essência, todos mineiros e que o desenvolvimento do nosso Estado precisa superar qualquer tipo de ideologia, se o sujeito é liberal ou de esquerda? Não é esse o ponto. A ciência e o desenvolvimento do nosso Estado é um projeto que nós precisamos construir pensando nas futuras gerações. O nosso Estado precisa superar essa dicotomia e discurso de ódio que tomou o Brasil na última década. Nós precisamos olhar para frente com o projeto de reconstrução do Estado que tenha como mote as universidades públicas e os institutos federais. E nada melhor que o financiamento disso tudo sair através da FAPEMIG. Ora, bolas. Se outros locais sofrem com falta de mão de obra qualificada, não é o caso de Minas Gerais. Eu não vou ter um número aqui de cabeça que eu não trouxe, mas o número de doutores que nós temos nos nossos institutos federais, universidades estaduais e federais é imenso. E me arrisco a dizer que estão subaproveitados. Estão subaproveitados porque o financiamento para a reindustrialização do Estado não acontece da maneira como deveria, porque nós precisamos superar essa dicotomia. Essas situações, como citado aí pelo deputado Lohana, por exemplo, de dificuldade de assinatura para a questão da FAPEMIG. Isso é uma questão assim. Isso supera qualquer tipo de base política ou discurso. Então, com base nisso, é muito importante a gente pensar em algumas coisas. A primeira que eu quero colocar é que eu acho aqui que, como é audiência pública, a gente tem também o poder de indicação. Eu acho que é fundamental uma indicação para o governo do Estado que a gente volte a ter uma secretarista do alto de ciência e tecnologia. Não dá para ter corte de gastos onde você tem investimento para o desenvolvimento do Estado. Uma secretarista do alto de ciência e tecnologia é fundamental quando a gente pensa nesse projeto que eu comentei de Estado. Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu gostaria também de propor como encaminhamento é que fosse feito talvez até uma moção de repúdio à sede à Secretaria de Estado de Desenvolvimento por não topar construir com os movimentos científicos e sociais do Estado a construção da Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, que, consequentemente, acabou o quê? Esvaziada. Às vezes, a gente fica até com dúvidas se o objetivo era esse. Ainda em cima disso, eu gostaria também de propor uma moção de aplauso para o Bloco Democracia e Luta que tem nos apoiado, nós da SBPC, os institutos federais e as universidades, de maneira significativa na luta das pautas da ciência. E destaca, inclusive, a senhora que fez o encaminhamento de uma emenda para nós, lá de Ouro Preto, do IFMG, que os nossos alunos da geografia vão finalmente conseguir ter um computador para conseguir gerar os mapas das aulas de assessoramento remoto. Então, eu faço questão aqui de ao vivo na TV Assembleia, agradecer em nosso nome, do curso de geografia da nossa instituição, a delicadeza da senhora para conosco, lá de Ouro Preto. Para nós, isso é muito importante do ponto de vista de ofertar um ensino de qualidade, inclusive destacado aqui pela Janice, que é característica das nossas instituições. Uma outra sugestão que eu gostaria de trazer é que pudesse ser feito um requerimento ao governo federal pela recomposição orçamentária dos institutos federais das universidades. O nosso Campos Ouro Preto, por exemplo, nós estamos funcionando com um déficit orçamentário de 2 milhões. Isso não é qualquer coisa. Eu não sei os números aqui de São João, Sandro ou você, Janice, puder nos atualizar. 500 mil lá em São João também, isso está de déficit. de déficit. Bambuí um milhão e por aí vai. Estamos pegando os três maiores. Então, veja, esse requerimento é para nós muito importante para que o governo federal tenha a compreensão que o investimento em ciência e tecnologia dá retorno. Como dito aqui mais cedo, não é gasto. É um projeto de reconstrução perpassa para que nós consigamos ofertar o ensino, pesquisa e extensão de qualidade que nós temos, que nós temos sofrido tanto, e no último governo federal nós soframos vários ataques, no caso nosso, os institutos federais, com portarias que, inclusive, aumentaram a nossa carga horária, dificultando o exercício de pesquisa e extensão. Então, isso é um outro ponto também que precisa ser debatido. Então, eu trago essas sugestões para a mesa, como encaminhamento, e trago também as propostas específicas nossas, do Instituto Federal, que o nosso reitor esteve aqui na mesa de manhã, o nosso pró-reitor substituto de pesquisa não conseguiu ficar, e nós trazemos aqui também, está por escrito, eu vou deixar ali com a relatoria também, para o pessoal não precisar ficar correndo, porque eu falo rápido, vou deixar o papelzinho aí, que são alguns pontos que, para nós, são muito importantes, como encaminhamentos para a organização da conferência da MCTI. O primeiro é que os editais de financiamento de pesquisa, em especial o CNPq, esse que é ligado à MCTI, precisam levar em consideração as particularidades dos institutos federais. Nós não somos universidades, nossa missão é outra, como esclarecido tanto pelo Rafael, quanto pela manhã, quanto pela Janice, agora à tarde. Então, no que tange a verticalização e a existência da pós-graduação profissional, no caso dos nossos mestrados e doutorados profissionais, só um adendo aqui, no caso nosso, do IFMG, nós temos quatro mestrados profissionais. Nós temos o de geografia, lá em Ouro Preto, o prof. APT, lá em Ouro Branco, campus do Aurélio, nós temos também o de sustentabilidade em Bambuí e o de administração no campus Formiga. A pós-graduação, estricto senso profissional, às vezes quem está assistindo não conhece bem, nós estamos falando de trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras. Se nós pegamos, por exemplo, o recorte da geografia, todo mundo tem que ser professor de rede pública. Então, são situações muito específicas. Não dá para nós pensar na mesma lógica, por exemplo, lá da universidade, porque as nossas missões são diferentes. Então, é preciso pensar em editais específicos para nós. Nós, os institutos federais, que também fazemos ciência e tecnologia, e que temos uma missão fundamental, especialmente nos chamados rincões do Brasil. Já ainda mais pensando no caso de Minas Gerais, que são 853 municípios, nós estamos falando de um estado maior que a França. Então, isso para nós é muito importante. Ainda sobre essas agências de fomento, a CNPQ, por exemplo, nós precisamos de linha de financiamento também, de pesquisa voltada para os institutos federais. E pensando no contexto da educação profissional e tecnológica, nós ainda temos uma deficiência muito grande de pesquisas específicas nessa área. Por quê? Ou está lá na educação básica, o sujeito à rede estadual, municipal, ou lá no ensino superior, na universidade. Então, existe um hiato no ensino profissional. Seja o ensino profissional técnico integrado, que é o carro-chefe dos institutos federais, sejam os nossos técnicos subsequentes para a formação de mão de obra, para atender as necessidades do mercado de trabalho. outra proposta que o Ministério também, com essas agências de fomento, pensando nessa capilaridade da rede de ensino profissional e técnico, e essa vocação do atendimento, o atendimento às demandas sociais dos grupos vulneráveis. Então, nós precisamos de recursos na pesquisa e extensão de diversas regiões e municípios para atendimento a essas demandas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, você tem o Instituto Federal que está localizado em um determinado espaço do Estado que tem necessidades muito específicas, com populações extremamente vulneráveis. E nós precisamos de editais específicos para que possam atender essas populações. Não dá para nós imaginarmos, por exemplo, vou tomar a liberdade de vocês lá do São João, achar que o IF São João, com todas aquelas particularidades, ele vai conseguir competir de igual para igual, sei lá, com a UFJF e Campos Juiz de Fora. O nosso Estado é um Estado muito desigual e nós precisamos levar isso em conta quando nós pensamos nos institutos federais para o fomento, a pesquisa e o desenvolvimento. Nós precisamos levar isso também em conta. E a nossa última proposta, que também, do Ministério, através das agências de fomento, o financiamento da pesquisa e extensão também da rede de ensino profissional e técnico, pensando nessa capilaridade, em projetos de cunho social, de tecnologias sustentáveis. Isso, para nós, é muito importante. ontem, nós tivemos também uma conferência livre, coordenada por nós, que foi, de maneira remota, sobre mineração, sustentabilidade em áreas mineradas. E nós precisamos de editais específicos para atender comunidades indígenas, quilombolas, mulheres, como dito pela Helen, negros e negras, comunidade LGBT. Nós precisamos também de projetos inovadores na área do desenvolvimento sustentável, além da agroecologia e agricultura familiar, uma vez que é daí que sai, inclusive, a produção significativa da alimentação que nós consomemos aqui no Estado. Então, eu queria trazer essas propostas, para não matar a Aurélia e Cris ali, está aqui, digitadinho, as nossas ideias, e queria contribuir com esse debate aqui, em nome da SBPC, e fazer esse agradecimento público aqui ao apoio que nós temos tido dessa comissão, a deputada Beatriz não está presente aqui como presidenta, mas dessa comissão do Bloco Democracia e Luta na defesa da ciência e tecnologia do Estado, na defesa da FAPEMIG, e nós pedimos, encarecidamente, que sigamos nesse apoio, que nós sigamos nessa luta pelo projeto de reconstrução e reindustrialização do Estado, para que nós possamos colocar, vamos dizer, minas de volta nos trilhos, afinal, é esse o nosso grande desafio. Obrigado a todos e todas. Obrigada, professor Pedro Peixe. Eu tomei nota aqui, ampassando, depois eu vou pedir só a colinha aí para nós podermos passar para a nossa equipe e formular essas sugestões que você deixou. Hoje nós não temos quórum aqui de deputados para aprovação, mas nós vamos deixar tudo elaborado para que a Beatriz possa, na próxima reunião, apreciar, votar e dar os devidos encaminhamentos. Mas é importante nós destacarmos, Pedro, um Estado do tamanho do nosso, com todas as especificidades que tem, regionais, regionais que têm diferenças muito gritantes entre si. Eu estive lá no Instituto Federal em Diamantina, então, nós vamos percebendo nuances de realidades completamente diferentes do que nós temos de uma região para a outra. E o Estado, ele insiste em ser um único modelo de desenvolvimento, que é esse modelo da exploração do nosso meio ambiente, da exploração mineral. E todas as vezes que nós fazemos alguma discussão aqui, eu sou membro também da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós percebemos que o Estado não tem uma outra forma de gerar emprego e renda, só tem destruindo, só tem matando as nossas águas, só tem entregando tudo isso para a degradação ambiental. Não, tem que ter. E, se não tiver investimento, isso só reforça toda vez esse mesmo discurso. Agora mesmo, nós vamos iniciar a discussão aqui de um veto do governador, que nós aprovamos um projeto aqui no final do ano, com unanimidade dos votos, que é para a proteção e ampliação de uma área da Estação Ecológica de Fecho, isso aqui divisa com Nova Lima, um território que é responsável pela captação de água para abastecer mais de 80 mil pessoas aqui na região metropolitana, e que o governo veta esse projeto, e, além de vetar, entrega esse território que é nobre em produção de água e, consequentemente, em minério, para que a mineradora possa destruir. Nós vamos perder a água, perder a expectativa, mas sempre nessa matriz. a justificativa do veto vem trazendo que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar isso, mas em quanto tempo e o que fica para depois? Porque é muito melhor financiar e subsidiar os estudos de tecnologia para que depois nós tenhamos meio ambiente, água preservada e, realmente, efetividade de um desenvolvimento perene do que é algo que vai ali destruir e acabar. Então, o Estado tem sempre essa argumentação e joga contra a ciência. não é à toa que fecha as portas da conferência para quem, de fato, sabe o impacto. É um governo do Estado que tem temor da participação popular, dos movimentos sociais, daqueles que podem apontar realmente os caminhos para a resolução dos problemas que nós temos no Estado. Então, é lamentável nós vermos essa tentativa de exclusão e nós aqui fazendo o papel de quem escuta a população, dando voz, dando vez e encaminhando aqui os processos com vocês. E obrigado pela lembrança também da emenda. Nós temos esse compromisso de fortalecer com muita consciência de que, sozinhos, os mandatos não conseguem resolver tudo, mas eu acredito que um pouco que nós podemos resolver já ajuda e colabora muito com o processo, como nós conseguimos fazer lá em Ouro Preto. Eu vou passar agora a palavra para o Diego, Diego Alves de Oliveira, diretor de extensão do Instituto Federal de Minas Gerais em Ouro Preto. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu queria, inicialmente, cumprimentar a deputada Ana Paula, a qual cumprimento todo mundo, agradecer muito a deputada Ana Paula, em nome também, da deputada Lohana, que estava aqui mais cedo, deputada Leleco, deputada Beatriz também, por toda essa luta em nome da democracia, que acho que é a nossa única forma incontornável e imensa de construir a sociedade como nós temos feito. Então, agradecer a oportunidade, a participação, visto que a conferência estadual não teve esse selo da democracia, e a gente consegue fazer aqui então essa participação em nome da sociedade, de forma representativa, como falou a nossa companheira ali da UNE, que possa ali reunir todas essas percepções e esses sujeitos que constroem a ciência, a tecnologia e a inovação no Estado. Fazer o convite para que a senhora possa, o mais breve possível, fazer uma visita para a gente lá no campus Ouro Preto, no próximo mês, mês de maio, dia 15 de maio, a nossa instituição, como a professora Janice falou, nós vamos completar 80 anos de funcionamento, então, é aquela contradição, ao mesmo tempo que os institutos estão fazendo 15 anos, lá em Ouro Preto, a gente está fazendo 80 anos, então, seria uma honra e um privilégio poder contar com a participação da senhora nas nossas comemorações, e também agradecer pela emenda que eu, inclusive, dou aula nos computadores que não funcionam atualmente lá, e está todo mundo imensamente feliz que a gente vai poder trabalhar com as novas tecnologias, com as geotecnologias para os nossos estudantes, então, muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma ressalva que é muito importante, a gente nunca pode esquecer do momento histórico no qual a nossa sociedade está inscrita. Nessa última década, a sociedade brasileira passou por imensos desafios. Esses desafios se perpassaram pelo golpe de 2016, a gente está aí há pouco mais de um ano de uma tentativa de golpe de Estado que ocorreu essa semana mais tentativas dessa direita internacional que está continuando esse combate ao Estado de Direito, à democracia, e também, além desses ataques à democracia, a gente tem passado também por um período em que, nesse ano de 2024, a gente está revendo o Plano Nacional de Educação, tem mais de 10 anos que essa Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia não está sendo realizada, e a gente também não pode esquecer dos 10 anos, daqui a pouco, vai fazer 10 anos do rompimento da barragem em Mariana, a gente não pode esquecer do desastre em Brumadinho também, e todas essas marcas, elas são muito importantes para a gente lembrar como é feita tanto a gestão do território como a política de ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais. Então, a gente tem passado por uma década muito complicada dentro do território brasileiro, dentro do território mineiro, e, apesar disso, nessa última década, a gente tem essa capilaridade muito grande dos institutos federais, das universidades, dentro de um território complexo como é o IFMG. Então, dentro desse contexto, eu queria fazer ali quatro sugestões dentro dos grandes eixos estruturais da quinta conferência nacional de ciência, tecnologia e inovação, que é ali algumas sugestões para que a gente possa encaminhar para a conferência nacional, que vai ser no mês de junho, lá em Brasília. E aí, quando eu falo do primeiro eixo, que é o eixo Recuperação, Expansão e Consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ontem a gente estava discutindo na conferência de Ouro Preto que essa grande complexidade de instituições de ciência e tecnologia que a gente tem no território mineiro, ao invés de tratar ali como uma simples complexidade de diversas instituições, fica aqui uma sugestão, deputada, para que a gente possa criar um sistema, algum sistema de governança, um comitê, um fórum, um centro de monitoramento, para que a gente possa congregar essas instituições, os campos do IFMG, os campos das universidades estaduais, os campos das universidades federais, para que a gente possa pensar conjuntamente cada instituição dentro da sua competência, as universidades com o foco que elas têm, os institutos com o foco em ciência e tecnologia, como o colega Pedro falou, são diferentes, completamente diferentes das universidades, como instituição federal. A gente está muito vinculado ao mercado de trabalho, então, muitos dos nossos estudantes, eles são essencialmente trabalhadores, vão ter profissionais, vão encontrar uma qualificação no mercado de trabalho ou à noite, ou os estudantes que acabaram de sair do ensino médio ou estão no ensino médio, então, o nosso foco de atuação não é o mesmo das universidades. E eu acho que a gente ganharia muito com o território que a gente tem, com a pilaridade que a gente tem, criar um centro de monitoramento, de incentivo, de vigilância a essa ciência, tecnologia e inovação no território mineiro. Eu acredito que essa ação dentro do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele conseguiria enxergar as várias territorialidades que a gente tem em Minas. a gente tem o território da mineração, a gente tem o território da agricultura, a gente tem grandes polos industriais e a gente tem outras áreas, a gente ainda não enxerga, por exemplo, alguns recursos naturais como água, por exemplo, como solo, como elementos que podem ser passíveis de industrialização. Quando a gente vai para outros países, Canadá, alguns países na Europa, a gente já vê alguns serviços verdes, alguns empregos verdes, alguma indústria verde, no sentido de recuperar funções, recuperar processos naturais em bacias hidrográficas, por exemplo, que a gente ainda vê com muito pouco incentivo aqui no território mineiro, como os programas produtores de água, de recuperação ambiental, mas que a gente possa transformar esse sistema, esses processos ambientais, em uma indústria verde, em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. Então, a gente ainda tem quase seis anos de Agenda 2030, por que não transformar esses serviços em uma indústria verde que poderia ser muito bem assistida, tanto pelas universidades, quanto pelos institutos, as universidades estaduais também, nesse sentido. Então, fica aí essa minha sugestão para esse eixo 1 da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o eixo 2, que é a reindustrialização, ou a neoindustrialização, em novas bases de apoio à inovação de empresas, fica aqui, novamente, essa sugestão de que esse centro de monitoramento criar uma política de que a nossa mão de obra industrial possa ser formada e consolidada no sentido de aumentar o valor agregado que a gente já tem. A gente não vai viver sem mineração, a gente não vai viver sem água indústria, mas que a gente possa requalificar esses serviços para que, além de assim, uma simples extração, seja de minério de ferro, lá em Ouro Preto, seja de produção de soja, seja de produção de bilheto e as outras, que a gente é muito bom nisso, o café, mas que a gente consiga ir além, colocar uma indústria de valor agregado. A gente já tem excelentes universidades estaduais, excelentes universidades federais, o próprio instituto, então, que a gente possa produzir o maquinário, por exemplo, que a gente possa, além do maquinário, o sistema de beneficiamento completo, que a gente possa avançar nisso como um plano de metas, cinco anos, dez anos, que a gente possa sistematizar isso a partir desse polo aqui de Minas Gerais para acompanhar necessariamente essa neoindustrialização que o próprio governo federal tem investido. Dentro do eixo três, que é a ciência, tecnologia e inovação para projetos estratégicos, programas e projetos estratégicos nacionais, converter essa nossa cadeia à mineração como uma estratégia não só de exploração do território, mas de desenvolvimento social do território, que a gente possa rever, a gente tem tecnologia no mundo, e a gente pode incorporar essa tecnologia, transformar essa tecnologia, para que ela possa conviver com a sociedade e transformar isso que é feito há mais de 300 anos aqui no nosso território, principalmente no território mineiro e nos sistemas agroindustriais também. Então, incentivar para que isso seja uma estratégia não só nacional, mas estadual também, obviamente, com apoio e construção da sociedade. E, por último, o último eixo da conferência, que é ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, é que a gente possa construir, dentro dessa proposta de centro de monitoramento da ciência, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais, primeiro, que a gente possa valorizar quem faz ciência no Brasil, em Minas Gerais, em Ouro Preto, em São João Evangelista, em Bambuí, que são os nossos estudantes de mestrado, os nossos estudantes de doutorado. Nós, enquanto professores, eu faço uma analogia, que a gente é um povo. A gente tem que cuidar de gestão, de aula, de administração, de sala de aula, de preencher planilha, de orientar os alunos. E quem está no laboratório todo dia, quem está criando essas novas tecnologias, são os nossos estudantes. E já passou da hora do Brasil, e também Minas Gerais, ver esses estudantes, não como simplesmente estudantes de pós-graduação, mas ver como trabalhadores, registrar o vínculo, formalizar o vínculo de contratos de trabalho com eles, para que isso possa ser contado um tempo de aposentadoria, por exemplo. Mestrado são dois anos, doutorado são quatro anos. Seis anos em que o indivíduo, a pessoa, está contribuindo fortemente para o Brasil, para a economia, para a indústria, para a produção intelectual, gerando patentes, e que isso possa ser reconhecido como uma política de Estado, e efetivar esse vínculo trabalhista. E uma outra questão, para além do vínculo trabalhista, que a gente possa incluir essas pessoas dentro da Previdência Social. Eventualmente, uma mãe que fica gestante durante a pós-graduação, alguém que tem um acidente de trabalho dentro ou fora da instituição, tem que ficar parado. E, se aquela Bolsa correr o risco de ser suspensa, por exemplo, como a CAPES, CNPq, tem o seu calendário, aquela pessoa vai ficar sem renda. Então, ela contribui para fazer uma patente, por exemplo, a gente está, inclusive, com uma situação dessa, lá no Campos Ouro Preto, um estudante que precisava trabalhar, porque o dinheiro da Bolsa não era compatível para ele sobreviver, graças ao governo Lula, aumentando a Bolsa de Iniciação Científica e os programas de Assistência Social. Ele pode agora participar, mas, como ele teve que trabalhar nos outros anos, ele está impedido de concorrer a outros sistemas, porque ainda não tem tempo, ele não tem os dois anos de dedicação exclusivos para poder participar de intercâmbio, por exemplo, para Moçambique. E é um estudante negro, é um estudante que veio da periferia de Mariana, lá do bairro Cabanas, e ele hoje está impedido de participar dos programas, porque ele tinha que trabalhar e não tem esse vínculo para poder comprovar que estava na universidade. Então, é uma coisa que a gente precisa valorizar esses profissionais, e muito, porque são eles, principalmente, que fazem uma grande parte da pós-graduação. A gente orienta, a gente está lá do lado, mas o dia a dia, de manhã, de tarde e de noite, são eles que estão contribuindo para isso. E uma outra sugestão dentro desse eixo, que foi discutida, inclusive, na Conferência do Sudeste, que a gente estava em Vitória na semana passada, é que a gente precisa investir na popularização da ciência. Não adianta a gente ficar só dentro dos muros dos institutos federais, dentro dos muros das universidades federais, a gente precisa, além dos mestrados e doutorados que trabalham em laboratório, fica uma sugestão, deputada, que a gente possa incluir ou criar um novo vínculo, assim como os programas de PIBID, de residência, de iniciação científica que a gente já tem, que a gente possa criar uma outra linha de fomento para a popularização da ciência. Que um mestrando, que um doutorando, ele possa ir nas escolas municipais, nas escolas estaduais, divulgar conhecimento científico. A senhora já acabou de falar, graças a Deus, destinou verba para a criação e desenvolvimento da vacina. A UFMG é um centro de excelência em produção de vacina, mas a gente sabe que grande parte da sociedade de Minas, de Belo Horizonte, do Brasil, ela ainda não conhece como que a ciência produz, e tem medo de ciência, e tem horror à ciência. A gente precisa vencer isso, e o nosso prazo é cada vez menor. Aqui em Belo Horizonte, no Brasil, esse ano tem eleição, 2026 tem eleição, a gente precisa avançar com essa agenda como um compromisso do Brasil com a educação e com a ciência. A gente precisa mostrar que ciência salva vidas, ciência contribui com a sociedade, e, até agora, é o melhor meio excelente, eficaz e democrático para a gente resolver problemas da sociedade. Então, assim como a gente tem o PIBID, está aqui o nosso colega Sandro, que coordena o PIBID no UFMG, assim como a gente tem o programa Residência Pedagógica, que é uma complementação para os estudantes, fica aqui a minha sugestão para a gente criar um programa de popularização da ciência, para que os nossos pesquisadores, eles possam ir nas escolas, escolas estaduais, municipais, para divulgar a ciência, porque, infelizmente, os nossos professores da rede municipal e estadual, eu estou recebendo, por exemplo, agora uma estudante de mestrado, que vai ser minha mestranda, e ela está, desde 2017, longe da universidade. Ela se formou em 2017, e, até agora, 2017 e até 2024, ela ficou completamente distante da universidade, porque teve filho e um monte de coisa, o dia a dia da escola. Então, assim, a gente não vai conseguir avançar com essa construção de uma sociedade que vê a ciência como uma ferramenta positiva e não como uma coisa que não deve ser divulgada, mantendo essa distância. E essa distância ainda não foi vencida com ferramentas eficazes. E eu acredito que, assim como a gente tem experiência do PIBID e do Residência, criar um programa para levar a ciência nas escolas, porque a gente não pode esperar a qualificação de todos os professores das redes públicas, é uma saída para que a gente possa construir esse elemento, até todo mundo ter mestrado, doutorado. Um dia a gente vai conseguir isso. Mas, até lá, uma medida mais urgente é a gente aproximar a sociedade da universidade, da universidade, dos institutos federais. Então, fica a minha sugestão, as minhas sugestões para a linha 4, para que a gente possa levar para Brasília, levar para o Ministério da Ciência e Tecnologia, levar para a construção do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que está sendo revista esse ano. A gente teve avanços gigantescos no PNE do último ciclo, junto com a extensão da curricularização, que pode ser uma saída, inclusive. O PIBID e Residência são todos frutos do PNE, e que a gente possa fazer essa conversa, a gente não está em um período de alimentar brigas, de alimentar diferenças entre partidos, entre grupos de sociedade, que a gente possa incluir esses avanços de popularização da ciência, não só no MCTI, mas que a gente possa construir essa marca, em parceria com o Ministério da Educação, com a Secretaria de Estado da Educação, no pior cenário que é possível. Quem sabe até criar, sou totalmente contra essa BNCC de ensino médio que existe, aos percursos formativos da BNCC, mas, se não tiver remédio, que a gente possa incluir um percurso formativo dentro do ensino médio para a popularização da ciência, para a construção da ciência. Porque, já que não pode construir nada muito fora, a gente faz essa sugestão para avançar com essa comunicação, porque a gente precisa, urgentemente, mostrar para a sociedade que a gente é muito mais útil do que inimigo da sociedade. Era essa minha contribuição. Obrigado. Muito bom, Diego. Nós vamos reunir essas sugestões todas para formalizar aqui como os nossos requerimentos, mas muito importante. Foram várias questões colocadas aqui, perpassando os eixos da conferência, mas o último eixo, a questão da popularização, isso é muito necessário para desmistificar e, ao mesmo tempo, potencializar. Inspirar as pessoas a terem interesse. Essa pessoa mesmo que está desde 2017, são só anos e anos. E que bom que ela voltou, porque a tendência é que, quanto mais distante, menos provável é a reaproximação. E a gente precisa muito, sobretudo os nossos professores, que eles estejam mais próximos desse movimento para retroalimentar, inclusive também desenvolverem novas tecnologias no mundo que evolui o tempo todo, muito rápido. Então, interessante. Vamos registrar tudo aqui. Agora, a Cristiana vai fazer a... Cristiana, você, não é, Cris? Você vai fazer uma apresentação, uma espécie de uma síntese do que será encaminhado para a conferência. Quem aqui vai estar na conferência? Tem representantes da conferência aqui? Vou votar. Você? Então, vamos. Pode passar, eu vou. Vamos aqui, então, ouvir a presidente regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Cristiana Ferreira Alves de Brito. Obrigada. Está funcionando? Está. Então, nós fomos tentando aqui articular todas as sugestões desde o início da manhã. Então, só lembrando que as propostas vão ser encaminhadas para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, para contribuir para a elaboração de uma política de ciência nacional. Então, assim, a gente teve agora, na última fala do Diego, muitas contribuições estaduais. Então, a gente tentou mudar um pouco para ficar mais abrangente, para poder ser incluída na Conferência Nacional, porque, senão, fica competindo. Mas o que a gente pode fazer também é depois passar para toda a comissão aqui de educação, para a gente ver quais são os encaminhamentos. A gente está em andamento aqui o Fórum Técnico para a Elaboração da Política Estadual de Ciência e Tecnologia. Então, a gente pode colocar as duas coisas caminhando para a par, para a gente não ter também nenhum prejuízo das contribuições que foram feitas para o Estado. Então, as propostas estão, lembrando, a gente foi fazendo aqui simultaneamente, enquanto a gente estava ouvindo, a gente estava escrevendo. Então, tem muitos problemas de texto ainda que a gente vai corrigir. Então, tem horas que a gente coloca como um verbo, tem horas que a gente coloca como uma coisa geral. Então, não se preocupem com isso. No final, vou deixar o e-mail da SBPC. Qualquer sugestão de novas propostas, alteração de propostas, não se sentiu contemplado, manda para a gente que a gente adapta ou muda ou inclui aqui nas propostas. Então, eu dividi as propostas em blocos. Então, o primeiro bloco está como ciência como bem do Estado e não de governo. A primeira proposta é garantir investimento em educação e ciência, tecnologia e inovação de modo contínuo, estável e sustentável nas três esferas federativas. Dois, valorizar o papel das FAPs no desenvolvimento do país por meio da organização de um sistema articulado de agências de fomento à pesquisa, com destinação de recursos definidos em constituições estaduais, com percentuais nunca menores de 1%, e a garantia de autonomia dessas instituições de fomento, estabelecendo para isso conselheiros e presidentes com mandatos. Três, a política de CTI precisa se articular como um projeto de país e o lugar do Brasil na geopolítica mundial. Quatro, promover a articulação do Sistema Nacional de CTI nas três esferas da federação. Cinco, criar um sistema de governança para promover a articulação entre as instituições de educação e de ciência, tecnologia e educação de cada inovação, de cada Estado da federação, fortalecendo o território e as potencialidades de cada território. Seis, elaborar projetos de transformação do contexto social e ambiental, mas colocando a ética no centro da discussão para elaborar projetos tais como bioeconomia, transição energética e justiça social. O segundo bloco é a política de CTI. Então, a política tem que abranger... Número sete, a política de CTI tem que abranger todas as ciências, incluindo as humanidades e todos os saberes, incluindo os saberes tradicionais, que contribuem para o bem-estar das populações do planeta e priorizando as ciências abertas. Oito, a política de CTI deve considerar nos seus editais as especificidades e necessidades dos institutos federais, considerando o contexto de educação profissional e tecnológica, tendo em vista a importância e necessidade da interiorização da pesquisa e da extensão. Nove, a política de CTI deve dialogar com as demais políticas, principalmente da educação básica. Dez, a política de CTI deve reforçar uma cultura política democrática que valorize as ciências, reconhecendo e fortalecendo as iniciativas das ciências no parlamento. Dez, o horizonte último das políticas de CTI deve ser a melhoria da vida de todas as populações que habitam o planeta, a democracia e a justiça social. Doze, consolidar a interiorização das ciências por meio de instituições de pesquisa e ensino, seja na divulgação do conhecimento gerado... Mudou aqui. Então, só consolidar a interiorização das ciências por meio de instituições de pesquisa e ensino. Treze, ampliar e fortalecer as estratégias para garantir a equidade e inclusão em todos os níveis, através de ações afirmativas e reparadoras. Quatorze, promover ações de valorização dos mestres, doutores e pesquisadores, tendo em vista que as indústrias ampliem a contratação desses profissionais para criar e promover a inovação. O próximo bloco é popularização da ciência. Então, número 15, elaborar e fomentar uma agenda permanente para a valorização da ciência nos espaços formais e não formais, principalmente na educação básica, incluindo letramento científico em todos os níveis educacionais. Dezesseis, criação de um programa de bolsas para as ações de popularização da ciência. Dezessete, incentivar e fomentar os projetos de cunho social, como tecnologias sustentáveis e de apoio às comunidades em vulnerabilidades, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos, apoiando projetos inovadores das áreas de desenvolvimento sustentável, agroecologia e agricultura familiar, entre outros. Próximo bloco, ciência no parlamento. Dezoito, incentivar ações no parlamento próximas do conhecimento científico da sociedade, academia, saberes tradicionais, indígenas e quilombolas para participar das discussões e embasar as decisões. Dezenove, fortalecer a democracia como uma agenda que mantenha vivo o seu papel na sociedade brasileira, por exemplo, por meio da criação de museus sob os horrores da ditadura, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. E o penúltimo bloco é inovação. 20. Incentivar e fomentar a criação e expansão dos parques tecnológicos articulados com os arranjos produtivos locais. 21. Incentivar a reindustrialização sustentável ligada à transformação digital, a baixa emissão de carbono e na fronteira tecnológica. 22. Promover a requalificação dos bens produzidos com maior valor agregado de forma sustentável. 23. Retomar taxas de investimento baixas para viabilizar a participação de empresas públicas e privadas em projetos de desenvolvimento tecnológico. 24. Transformar a tripse-hélice em quíntupla hélice, incluindo a sociedade e o meio ambiente nas discussões de ciência, tecnologia e inovação. E, por último, atores da ciência, tecnologia e inovação. 25. Valorização das carreiras científicas, reconhecendo os mestrandos e doutorandos como trabalhadores da carreira, sendo contemplados pela Previdência Social e com reajustes anuais das bolsas de ensino. 26. Valorização de todos os profissionais de educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, essas são as nossas sugestões. O e-mail da SBPC é sbpc.mg arroba sbpcnet.org.br todas as contribuições, sugestões serão muito bem-vindas. Obrigada. Muito bom, Cristiana. E eu aproveito aqui para indagar a todos que estão aqui participando se tem alguma discordância das ponderações colocadas aqui pela Cristiana. Vamos acolher todas. Professor Fábio também que está aqui conosco virtualmente. Ok? Ok. Vamos avançar. Bom, eu queria saber, indagar aqui mais vocês, se vocês gostariam de fazer mais alguma ponderação, alguma consideração final. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Cris, que na raça organizou essa audiência pública junto com a Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da casa, como agradecimento, junto com a Bia, mas a Bia não está aqui, você está, não é? Eu não posso aplaudir a Bia. Nós vamos... Vamos, a gente grava e manda virtualmente para ela. virtualmente, mas eu queria pedir uma salva de palmas aqui, porque a Cris, na raça, com todas as dificuldades que a gente relatou, construiu essa conferência vitoriosa que, na prática, acabou sendo a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. Muito bom. Vamos registrar também, para a deputada Beatriz Serqueira, esse reconhecimento e essa saudação também, porque é muito importante. Gente, nossa vida também no parlamento não é fácil reconhecer essa atuação que a deputada Beatriz Serqueira tanto faz, se compromete, é um investimento de tempo, mas pela crença de que esse é o caminho que a gente tem para melhorar também o Estado de Minas Gerais. Pode. eu queria também agradecer novamente a oportunidade que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia nos deu como representantes de Centro da Pós-Graduação e convidar todos aqui presentes para também estarem na próxima semana, do dia 25 ao dia 27, no Fórum de APGs Mineiras, Associações de Pós-Graduandos, que vai ser em Viçosa e vai comemorar também os 75 anos da Associação de Pós-Graduandos de Viçosa. Então, é importante que todos aqui estejam, se puderem, óbvio, presentes, para participarem do debate da pós-graduação com os estudantes que estarão lá presentes. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Queria... Pode, qual o seu nome? Andrea. Eu gostaria também, em nome da SPPC, agradecer imensamente a participação, aqui do Parlamento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que, como diz a nossa acadêmica Helena Nader, presidente da ABC, na Academia Brasileira de Ciência, vocês aqui, Parlamento de Minas Gerais, inovaram, recebendo nessa casa e organizando, em nome aqui da deputada Beatriz Serqueira, uma conferência, uma conferência livre da maior importância e com um produto, como foi lido agora pela Cristiane Brito, com muitas sugestões fundamentais para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do país. portanto, eu pediria também uma salva de palmas ao Parlamento aqui de Minas, em nome da deputada Beatriz Serqueira, extensiva a todos os demais deputadas e deputados que fizeram parte dessa cerimônia e dessa audiência aqui. Obrigada, professora. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade para fazer aqui um registro, na verdade, são dois registros, mas nós fizemos aqui ao longo da solenidade, da audiência pública, dois requerimentos direcionados diretamente à presidência da casa para fazermos, em nome, dois votos de congratulação. um ao Instituto Federal de Ouro Preto, pelos 80 anos, pelo compromisso da educação de qualidade, o desenvolvimento da sociedade, espero poder estar lá com vocês na solenidade, mas já está protocolado aqui e nós fazemos esse voto em reconhecimento mesmo, a atuação, e também aos 75 anos. Eu também estarei lá em Viçosa, se não me engano, dia 25, com vocês, então, aproveitar também para fazer essa menção aqui da Casa Honrosa, esse voto de congratulação, reconhecendo também a atuação importante de vocês lá. Tá bom? Alguém mais? Não? Professor Fábio? Professor Fábio. Fábio Guedes. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade em nome da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro, estar nessa audiência pública, eu acompanhei, escutei todas as falas, eu compartilho das preocupações de todos vocês, de todas, eu também acho que esse último, esses pontos que foram lidos pela professora, representante regional da SPPC, são fundamentais, eu fico muito feliz que vocês chegarem a esse amadurecimento, não é, que era de responsabilidade de uma conferência estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação, e que possamos ter mais mulheres deputadas, parlamentares, como vocês, que estão conduzindo os trabalhos hoje, essa tarde, parabéns à Assembleia Legislativa, e força à FAPEMIG, estamos com ela e não podemos abrir mão dessa grande instituição mineira que deu tanta contribuição ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Estado de Minas Gerais. Meus parabéns a todos e todas e obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Fábio. Só um informe que eu quero passar aqui a todos e todas que ainda nos acompanham, essa reunião, ela poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os requerimentos dela e um dos seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, assim como a apresentação que foi apresentada aqui pela professora. Basta selecionar a comissão, o dia e o horário desse evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, os parlamentares que percorreram aqui a discussão. Agradeço a todas as pessoas que se fizeram presentes também nos debates, que nos acompanharam através dos canais de comunicação da Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E aí Obrigado.